Um homem e uma mulher foram presos por tentar fraudar a prova teórica da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. A prova acontecia nesta segunda-feira, dia 6, na sede do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará, na cidade de Morada Nova, aqui no interior do estado. Como você pode ver nas imagens, conforme a Polícia Civil, o esquema funcionava através de um ponto eletrônico, de modo que as respostas eram repassadas aos candidatos através desse ponto, como você pode ver aí, inclusive, nas imagens. O homem aí do casal estava aí com o ponto embaixo da camisa e aí, através desse ponto, ele recebia as respostas. Inclusive, envolvidos aí também que colaboraram, também estão sendo investigados. O equipamento foi encontrado acoplado ao corpo do suspeito e foi apreendido durante a abordagem policial. A ação faz parte da Operação Inaptos e é resultado de um trabalho de investigação de seis meses da 11ª Dragacia Regional do município de Russas. Durante os trabalhos, foram cumpridos ainda mandados de busca e apreensão na cidade de Tabuleiro do Norte, local em que foi apreendido placas de veículos, celulares, armas de fogo e dinheiro em espécie. Também no município de Russas, na residência de suspeitos de envolvimento com esquema de fraude e em uma autoescola, também localizada em Russas, quando também ocorreu a apreensão de celulares. Durante a operação, o veículo também acabou sendo, então, apreendido. Aí na tela você vê um momento em que o homem que estava com o ponto eletrônico, ele estava realizando a prova. Com este ponto, era através dele que ele recebia respostas, a famosa cola acoplada por debaixo da sua blusa. Uma outra mulher também foi presa, talvez integrante do esquema. Talvez era ela quem estava repassando as informações para ele. Você vê, na tela, o momento em que tanto ele quanto a mulher são, então, capturados e levados à 11ª Delegacia Regional de Russas, onde, então, os dois foram autuados pelo crime de fraude. Eles foram presos em flagrante e agora vão responder por este crime, o crime de fraude. Tem áudio? Então, vamos acompanhar as informações a respeito deste caso de fraude. O casal resolveu tentar roubar. Justamente na prova do DETRAN, na prova teórica, no caso, da Carteira Nacional de Habilitação. E, bom, não se deram muito bem. Assim, eu ainda não fiz a minha prova da CNH, mas me tira uma dúvida aqui para quem já fez. É muito difícil a prova teórica? Na verdade, é difícil, né, PV? Bem facinha. A pessoa, então, cola, se dá todo o trabalho de colar numa prova que é relativamente fácil? É sério isso? É o básico, né? Pronto, é uma prova... Aqui estão me informando aqui o pessoal da equipe que já prestou o exame da Carteira Nacional. E estão me informando que a prova não é tão difícil assim. Então, por que uma pessoa se daria ao trabalho de colar numa prova fácil dessas? E eu te falo mais. Se teve a preguiça de não estudar para passar na prova teórica, imagina como é que seria na prova prática, então. Imagina uma pessoa dessas que se dá ao trabalho de colar, de roubar, no caso, fraudar um exame teórico. E imagina, então, como que uma pessoa dessas se sairia como condutor de um veículo no trânsito. Certamente foi um, podemos dizer assim, competente a menos que foi tirado de circulação aqui das ruas do nosso estado. Mas, rapaz, eu vou te falar, viu? A pessoa se dá ao trabalho de colar na prova teórica do Detran. Imagina, então, como é que ela seria pilotando um veículo, um carro, uma moto, um caminhão. Olha, ainda bem que descobriram esse crime, viu? E olha, para você ver como que a polícia aqui do nosso estado, ela é excelente. Ela sabe o que faz. A investigação já aconteceu há seis meses, meu povo. Não foi de agora, não. Eles realizaram todo um trabalho de busca e simplesmente desarticularam todo esse esquema criminoso, viu? E eu vou te falar, pelo que foi aprendido, foram armas e tudo mais. Para mim, isso aí é uma quadrilha especializada. Não são apenas duas pessoas que estão tentando aí fraudar, não, viu? É uma quadrilha especializada em fraudes, como você viu aí na reportagem. Então, vamos lá.